Ana Cristina Guilherme, presidente do Cidiúti, qual é a educação básica agora, principalmente? Nesse protesto é o fim dessa reforma da Previdência, que acaba com a aposentadoria, que um professor precisa trabalhar até 75 anos de idade. Nós entendemos que é um golpe, um golpe contra a classe trabalhadora. A gente não pode supor que um professor da educação infantil, que entre com 26 anos, trabalhe até 75. Então nós estamos aqui fazendo não a reforma da Previdência, não a política de Estado mínimo do presidente Temer. E se for para a Copa Festa, terça-feira isso? Hoje, amanhã, nós estaremos de madrugada no aeroporto, pressionando a bancada do Ceará. A votação da Comissão Especial é amanhã, mas como alguma parte deles viajam antes, nós estamos hoje também para que a gente possa pegar toda a bancada do Ceará. Há uma pauta sobre a Prefeitura de Fortaleza? A pauta da Prefeitura de Fortaleza, as pessoas estão em greve, porque o prefeito descumpre a lei do piso. O prefeito que está na televisão anunciando que a educação de Fortaleza é 10, que as escolas são 10, que os professores são 10, que os alunos são 10, o reajuste é zero. Então, alguém que valoriza a educação não estaria reconhecendo a importância dos professores e o desempenho desses professores e anunciando o reajuste zero. O prefeito de Fortaleza não respeita a educação pública, o prefeito de Fortaleza não respeita e não valoriza o magistério. Mas quantas escolas estão paradas ali? Bom, nós avaliamos sexta-feira que 70% da rede estava fechada, mas sexta-feira era um dia atípico, porque era um dia de paralisação nacional. Hoje, pela manhã, o comando de greve se reúne, à tarde tem uma audiência na SME, e nós estaremos nessa audiência e hoje de manhã fazendo levantamento da paralisação das escolas.